Representante da Concessionária Consolari, uma das responsáveis pelos serviços funerários na cidade, foi ouvido hoje pela Comissão de Política Urbana da Câmara. O repórter Daniel Monteiro acompanhou e traz ao vivo as informações. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que acompanham ao vivo o Jornal da Câmara. É isso mesmo. Quem esteve aqui na Comissão de Política Urbana foi o Maurício Costa, CEO da Consolari. A Consolari é responsável pela gestão dos cemitérios da Consolação, Quarta Parada, Santana, Tremembé, Vila Mariana e Vila Formosa 1 e 2. Ele primeiro passou um cenário sobre todo o processo de concessão, investimentos que a empresa fez. Segundo ele, foram mais de 55 milhões de reais de investimento até o momento, 10 milhões no Quarta Parada e 19 milhões em Vila Formosa. Também falou sobre a questão da fiscalização, sobre o plano de ações para a melhoria desse equipamento público, que vai até 2027. E o principal ponto de questionamento foi em relação aos preços cobrados pelos serviços funerários. Esse principal ponto de questionamento vem devido a denúncias, Carol e todos os espectadores, de preços abusivos, cobranças abusivas e falta de informação relacionada principalmente à tabela de preços. Isso porque você tem um grupo de pessoas que pode ter direito aos serviços funerários de maneira gratuita, tem um valor social e depois você tem os valores tabelados segundo a prefeitura. Quem quiser, quem tiver interesse, pode adquirir outros produtos, como por exemplo, a maquiagem, a necromaquiagem, a tanatopraxia, que acabam transformando o corpo, deixando melhor no processo do velório. Também você tem acréscimo de flores e de outras coisas. A reclamação das pessoas é que não há transparência em relação a essa tabela de preços. E muitas vezes os serviços ofertados para a população, independente da classe social delas, somente são os valores mais caros, Carol e espectadores. Os vereadores bateram muito nessa questão, os vereadores também bateram muito na questão da preservação e da manutenção dos cemitérios, principalmente o de Vila Formosa em comparação com outros. Vila Formosa é um cemitério mais voltado à classe baixa, à população mais carente. Isso também foi abordado pelos vereadores. Você pode conferir todos os detalhes amanhã na matéria da Amanda Oliver.